Me despertando sonhos, loucuras de amor Ela aprende um jeito doce de tocar o meu corpo Que me deixa agora mesmo um novo sonhador Ela sabe me prender como ninguém Crei em seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusão boa, como a frente será Ela é de nós Quando me deixa agora mesmo a boca se entrega inteira Meu Deus, ela é de nós Uma deusão boa, como a frente será Ela é de nós Quando me deixa minha boca se entrega inteira Meu Deus, ela é de nós No juiz Não tem muita coisa Não tem muita coisa Não tem muita coisa Fazendo aquele amor Me enlouquece o dia a ver o meu ovo inteiro E me faça isso eu venho Um louco sonhador Ela sabe me entender como me vem Tem seu mistério Sabe fazer corno por mim Meu caso sério Uma deusão, uma louca, uma feiticeira Ela rete demais Quando beija minha boca e se pedeia Meu Deus, ela rete demais Uma deusão, uma louca, uma feiticeira Ela rete demais Quando beija minha boca e se pedeia Meu Deus, ela rete demais